Olá, tudo bem com você? Bom, eu tô aqui hoje para mais uma dica de Power Carry. Hoje eu vou falar de conexão web e dar algumas dicas para os iniciantes em Power Carry para entender como que funciona esse tipo de recurso dentro da ferramenta. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Além do que, sou especialista em soluções office. Então vamos lá? Planilhinha na tela. Olha só, vamos pegar a planilhinha do professor aqui. Então hoje a gente vai falar de conexão web com Power Carry. Se você tem o Excel 2010, 2013, você vai ter uma guia aqui em cima específica para o Power Carry. Se você tem o 2016, 2019 e Office 365, você vai utilizar a guia dados. Aqui na guia dados, nós temos as opções que a gente vai utilizar, que no caso é a opção da web. Ok? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Olha só, quando eu for utilizar a opção da web, eu preciso informar um site para ele pesquisar. Ok? Está pedindo aqui, da web, do básico e avançado, a URL. Como que eu passo isso? Primeiramente, eu vou mostrar um exemplo bem simples e didático para você entender como que funciona o recurso. Então veja só, eu vou ter que fazer uma consulta sobre a tabela que eu preciso trazer lá da internet para o Excel. Como que eu faço isso? Vou abrir o meu navegador, vou colocar aqui, tabela, campeonato, lista não, vou colocar campeonato brasileiro de 2018. Ok? Vamos dar uma olhadinha, vai trazer alguns resultados aqui. Tem Gazeta Esportiva, Globo Esporte, olha só, tem um monte aqui, um monte de site. E tem um aqui que eu já sei qual que é o que eu vou utilizar. Esse daqui, tabela de classificação do Brasileirão Série A. Vou explicar o porquê que eu vou utilizar ela já, já. Veja que carregou, está aqui a tabela, linda e maravilhosa. Eu vou copiar esse endereço, ok? Então eu venho aqui, botão direito, copio. E a gente vai voltar lá no nosso editor do Power Carry e vai colar o endereço aqui. A hora que eu der ok, olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer uma conexão com aquele conteúdo. Então eu vou dar um conectar. Nesse momento de conexão, ele está a fazer o que? Fazendo a conexão com aquele site para fazer a identificação das tabelas. O Power Carry tem como característica verificar as tags HTML e JavaScript da tabela. Ele vai dar preferência para localizar a tag table. Com base na table, ele monta a composição visual da nossa tabela, da página para o Excel. Então por exemplo, vou pegar aqui, classificação, veja que ele identificou. Se eu pegar o documento, não identificou nada. Artilharia isso daqui, uma outra tabela, ok? Bom, a tabela que eu preciso é a de classificação. Vamos agora clicar em transformar dados. Ao clicar em transformar dados, eu vou abrir o meu editor. Verificar como está a organização, os valores, tudo lindo e maravilhoso. Dou uma olhadinha aqui, por exemplo, está número inteiro, bonitinho, número inteiro, certinho. Aqui texto, tudo bem, beleza. Fiz isso, vem aqui, fechar e carregar. O que ele vai fazer? Vai jogar isso em uma outra tabela. Não vou jogar nessa mesma planilha aqui não. Veja, acabou de trazer a tabela, onde agora eu posso fazer as manipulações que eu desejo. Ok? Tudo isso daqui que eu estou mostrando para você, pessoal, é como você faz esse tipo de identificação de uma tabela para trazer para cá. O que é importante dizer do Power Carry, pessoal, que ele vai dar preferência nas tags, table. Então, ele vai identificar table, vai colocar ali. Agora, veja só, pessoal. O professor voltou aqui. Eu vou voltar aqui, ó, numa outra página, no outro resultado de pesquisa. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, do Globo Esporte. Vamos ver do Globo Esporte se tem. A classificação tem aqui, ó. Ok, ó. Eu vou copiar esse endereço. Tá bom? Vamos copiar ele. Vou voltar lá. Vou dar agora aqui de novo. Vamos pegar aqui, ó, dados, da web e vou jogar agora aqui para você ver o que vai acontecer. Vou jogar, vou dar ok, ó. Vamos dar um conectar. Ele vai achar, ó, três tabelas aqui, ó. O Document, o Table 0, olha como ficou, e o Table 1. Veja que separou. Aí você vai ter que fazer todo um tratamento, né, para organizar essas informações. Então, às vezes, alguns sites, algumas páginas não vão trazer a informação do modo que você precisa. E isso é importante dizer. Então, quando você for utilizar uma conexão web, nem todas as conexões vão trazer a informação do modo que o Power Carry vai entender. Isso é importante de dizer a você para ficar bem mais fácil a tua compreensão. Isso por quê? Por causa das tags de um código de página. Ele está pegando a informação daquela página, trazendo para o Power Carry. Ok? Eu vou cancelar aqui, tá? Detalhe muito interessante. Vamos fazer a suposição que você vai começar a montar, fazer análises através do Power Carry, né, com a tabela do campeonato deste ano, do campeonato brasileiro. Você vai localizar uma tabela para fazer a importação. E toda a rodada que acontecer, você vem aqui depois, ó, botão direito e manda atualizar. Nessa atualização, ele vai puxar os dados lá do site, trazendo para cá. Outro detalhe importante, se tiver alguma alteração tecnológica, né, uma parte de codificação diferente dessa tabela, vai mudar o teu resultado. Tá bom? Então, é importante se ligar nessa dica que o professor está passando para você sobre conexão de páginas web. Ok? Bom, pessoal, essa foi a dica que o professor queria trazer para você hoje sobre Power Carry, de como fazer uma conexão da web e trazer as informações para o Excel e depois lidar com as atualizações e os pequenos probleminhas eventuais que ocorrem. Ok? Bom, pessoal, fico por aqui e até a próxima, meu caro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!